O primeiro passo de como adicionar pronomes no Discord é você acessar o aplicativo do Discord Eu tô deixando pra você um link na descrição do vídeo, uma playlist completa de como você pode utilizar o aplicativo do Discord Aqui na tela principal do aplicativo do Discord na parte inferior você vai ter um menuzinho na horizontal você tem as opções servidores, mensagens, notificações, você você vai tocar aqui na parte inferior, lá do direito, inferior em você, o avatar e você vai chegar no painel de controle aqui onde você pode editar o perfil e editar o status, por exemplo você vai tocar aqui em editar perfil e aí você será direcionado pra essa tela onde dá pra trocar a cor de fundo, a foto do perfil e também o nome a ser exibido além também dos pronomes, tá certo? você pode colocar aqui o pronome de sua preferência num espaço de até 40 caracteres então você poderia colocar aqui, por exemplo ele dele quer dizer, você pode colocar o pronome que você quiser, tá bom? na parte um pouco mais abaixo você tem a opção de colocar aqui uma biografia tá? e aí você fez o ajuste vai tocar aqui do lado direito superior em salvar e se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal eu sou o Thiago, te vejo no próximo vídeo e aí você pode colocar aqui no próximo vídeo Obrigado.